Meu nome é Luiz Jeitoso, eu tenho 27 anos e moro no bairro da Liberdade. Eu sou jurista, estudante de direitos humanos. Trabalho na promoção e proteção dos direitos da criança. Gostei. É muito safado ou é mais assim... Não, não é louca. É muito de... só não vou dizer que é de Jeová, mas é muito ponto nos is. Um bocadinho estava dedo no quarto também. Tem barbas. Não, não. Tem bunda. Tem uma bunda empinada, uma bunda presencial, marca presença. É, eu entendo que nada, levanta um bocadinho para chamar a atenção, não passe despercebido. Enquanto Luiz almoça com Sampaio e Elvis, Reginaldo assiste sozinho a conversa para ver se Luiz dá para ser seu homem. É lindo. Na tua zona mesmo. Mas não bairro da Liberdade. Numa zona que eu não gosto na Liberdade, uma zona quando chove, aquilo é uma fila. E tu o que faz da vida? Sou jurista. Sim. Estudante de direitos humanos. É uma carreira que dá para explicar para o futuro. Primeiro, além de amor, canholas. Nesses dois anos, ele, será que esteve mesmo sozinho? Claro que não é sempre, tem aquelas aventuras, escapadinhas. Não ia ficar dois anos, alguns meses, sempre descaro, precisava dele, ia ativar um bocadinho. Só para aquela coisa não se fechar. Casa que é casa, não pode ficar desabitada. Oh, não deve ficar desabitada significa que tem sempre lá um hóspede. Será que estou no lugar certo? Que tais, porque ela agora está procurando algo sério mesmo e não brincadeiras. Será? Ainda não ouvi falar que pensões passaram a ser casas residenciais. Como é que ela é fisicamente? É forte, tem rabo. Ela sabe de ser rabo. É forte, tem rabo sim. E como tem rabos. Como é que tu és? No sexo? Hum. Gosto que me comandem. Gosto de ser comandado. Senão, daqui é passivo. Em casa me tratam mais por jeitoso. Jeitoso. Dizem que eu levo jeito para muita coisa. Como que é, mais ou menos? Sou um bom conselheiro na família. Ok, espero fazer mais coisas. Como que é, por exemplo? Quatro paredes. Quatro paredes. Eu acho que todos nós temos nossos dotes. Disseram que tu gostas de entregar. Parece uma pensão. Um termo ali que eu já não lembro muito bem. Queria entender. Bom, estou solteiro há uns três meses por aí. Três meses? Há dois anos e três meses. Já nem faz ideia. Entregou tanto. Eu não ia ficar todo o tempo sem conhecer um petisco por aí, né? Porque, ah, sabes que mulher, que é mulher, tem que ter uma pequena relação. Três relações sérias. A primeira, eu era jovem. Acabamos separando porque ele sempre queria fruta. Eu sempre fugia. Tinha um bolo bem maior. Então, primeiro tempo em vídeo, acabei fugindo. Eu não tenho cara de quem gosta de bolo maior. Tchau, 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 tchau.